Um levantamento preliminar feito pela Emater de Minas Gerais mostra que 127 mil produtores rurais do Estado sofreram algum tipo de dano por causa das chuvas nas últimas semanas. O estudo aponta que essa situação foi relatada em 416 municípios do Estado, quase a metade de Minas. Entre os municípios com estimativa de áreas afetadas, a produção de feijão primeira safra foi a mais prejudicada, com 42,2% da área a ser colhida. Já na produção de hortaliças, é estimado um comprometimento de 37% da área. A produção de milho da safra de verão tem uma estimativa de 23,3% de área afetada. De acordo com a Emater, até o momento, não houve nenhum impacto significativo na oferta de frutas e hortaliças para o mercado atacadista na Seasa Minas. Porém, em algumas praças da Seasa no interior do Estado, houve redução de oferta de produtos vendidos nos mercados locais. Já nos bolsões verdes das regiões metropolitanas, onde se concentra a maior produção de folhosas, ainda há possibilidade de impacto no abastecimento por causa das condições climáticas. Mas a Emater lembra que, no período chuvoso, já é comum ocorrer a redução da área plantada nestes locais. Na pecuária leiteira, a estimativa da Emater MG mostra que, nos municípios prejudicados pelas chuvas, 21,4% da produção de leite deverá ser comprometida. Por outro lado, uma pesquisa feita pelos técnicos da empresa com 96 laticínios do Estado indicou que, em média, a queda na captação de leite foi de 9%, principalmente pela dificuldade de deslocamento em algumas localidades. O diretor técnico da Emater Minas, Gelson Soares Lemes, explica qual tem sido a atuação da empresa neste momento de excesso de chuvas. E todas essas informações são levadas às prefeituras municipais e ao governo do Estado. Isso tem municiado as prefeituras com subsídios para a elaboração dos decretos municipais de emergência. Com isso, os municípios ficam aptos a buscar recursos, tanto no governo do Estado como no governo federal. Outra ação da Emater tem sido o apoio às famílias rurais na questão das políticas públicas, como, por exemplo, garantir a safra. E outra questão, a parte da assistência técnica e extensão rural. Também a Emater tem apoiado os agricultores nos controles fitossanitários das lavouras, com o acompanhamento dos técnicos da Emater. Também a gente tem trabalhado junto às propriedades rurais na recuperação de estruturas danificadas. E também, por último, na elaboração de laudos e também de projetos técnicos para captação de busca de recursos junto aos agentes financeiros. Ainda de acordo com o balanço preliminar da Emater, Outras atividades que registraram possibilidade de dano com as chuvas foram a piscicultura, com queda de 28,3%, a avicultura caipira, 23,7%, pecuária de corte, 17,7% e suinocultura caipira, 15%. Eu sou Marcelo Varela, jornalista da Emater de Minas Gerais. Eu sou Marcelo Varela, jornalista da Emater de Minas Gerais.